Reflexões Imobiliárias com Alain Cardoso E o conselho da semana é a observação do ouvinte e seguidor para com o aumento em 18% na venda de imóveis residenciais neste 2022. Temos um excelente movimento para empreendimentos de médio e alto padrão, e ainda que economicamente tenhamos vivido alguns momentos de realocações, o mercado segue lançando, financiando e buscando um público de déficit habitacional que totaliza 7,8 milhões de moradias, e deve empurrar as demais classes de compra mais e mais para cima, girando o looping de negócios que quebrará recordes históricos ainda neste ano. Por fim, vivemos o menor índice de destratos desde 2014, Ou seja, nosso mercado ruge em boas notícias. Você ouviu Reflexões Imobiliárias com Alain Cardoso